Para fazer a equipa para este jogo Menos 10 jogadores Dois deles Dois guarda-redes Mas o que nos valeu o jogo de hoje Foi a nossa organização de jogo E os nossos princípios Faltou-nos alguma vescura física Para dar velocidade ao jogo Mas temos tido um desgaste muito grande E acabámos por conseguir aquilo que queríamos Que era a vitória Não deixam dar os parabéns aos jogadores Pelo seu esforço E porque o nosso guarda-redes Nunca tinha feito nenhum jogo Dois-lhes parabéns Porque fez uma partida com muita segurança E acho que passámos à fase seguinte Contra o mérito Amém? Agora você viu que a família A família dos jogadores E a família dos jogadores Não conseguimos Cheating para a grande grande Mestrame Ok Eu quero dizer que foi mesmo que está relacionado com o CL que acabou de jogar esse jogo e no próximo jogo vai ser o Sennaui ou o Alman Próximo jogo não sei, vamos ver a recuperação do jogador Mas o Sennaui já se andava a caixar há algum tempo dos adutores e das costas Ontem no treino, e o Ayman é testemunha disso, que é o treinador dele, deu um jeito nas costas que o limitou E pensávamos que podia ser recuperado Levou uma injeção ontem e tudo Mas ele não se sentia com confiança porque tinha muitas dores ainda Esta foi a verdade do que se passou Tudo o que digam agora, já não me interessa Se vai jogar no próximo jogo ou não Um guarda-redes Que fez praticamente desde que eu aqui cheguei Os jogos todos Menos o primeiro Só que não joga um jogo que está lesionado Não acho que seja justo Mas estou muito contente com o Alman Com o guarda-redes Omar Estou muito contente com ele E não foi nenhuma surpresa para mim Fiquei sempre descansado com ele na baliza Porque eu sei que ele trabalha bem Isto também é de realçar O trabalho do Ayman O trabalho do Ayman Que prepara muito bem os guarda-redes E por isso é que ele se apresentou num bom momento Quero agradecer que o ministro respondeu a outra pergunta que não tem a ver com o jogo Obrigado Obrigado Os princípios são princípios técnicos ou princípios de tipo morais da equipa? Quando eu digo os princípios É evidente que uma coisa está ligada à outra Mas o dispositivo da equipa em campo A forma como a gente se movimenta Isto são princípios de jogo Que é aplicado a todos os jogadores Claro que a componente post-psicológica Ajuda a ultrapassar o cansaço Foi visível em alguns jogadores Repare que no meio campo Tínhamos Salah Taufik Maruf Se olhar para o banco não tinha mais ninguém E eu sabia que dois deles precisavam ser refrescados Mas não dá para todos Tinha três defesas E três avançados no banco Mas já estava determinado Só uma coisa com algum do meio campo Quem é que ia jogar? Isto demonstra a disponibilidade dos jogadores também Para jogar sem ser nos seus verdadeiros lugares Isto é aquilo que estamos aqui a construir nos Amalek Isto não há nenhuma varinha margem Que ponha os jogadores a correr A jogar, a trabalhar, a ganhar Há trabalho, qualidade, competência E isso faz a diferença às vezes nos jogos É verdade, não deu para ainda para alguns Mas no futuro vai dar para mais Mas no futuro vai dar para todos Não tem a ver com o jogo Não tem a ver com o jogo? Ele faz a pergunta e depois eu penso responde ou não Mas não Mas não tem a ver com o jogo Mas não tem a ver com o jogo Ele faz a pergunta e depois eu penso responde ou não Ok 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 Aqui pode ter duas jogadores Estabem? 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 Ok 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 Aqui há vezes fala-se muito e pouco se acerta Mas especula-se muito Eu como não falo árabe Só sei por informações que me chegam E não ligo muito ao que os jornais dizem Todas as decisões Fico bem ciente aqui hoje Fico bem ciente hoje aqui É sempre da direção do clube Claro que eu também tenho opinião em algumas coisas Mas há coisas que eu não tenho opinião Tenho que ser o clube a decidir Quem tiver que ir embora vai Quem tiver que ficar fica O que interessa é que o Zahmalek fique mais forte O que é o Zahmalek fique mais forte Ok Obrigado 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 Obrigado